Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toco, te vejo, é tanto desejo Não vejo outra saída Eu te sinto, te quero, te adoro, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida É um grande prazer estar cantando Com uma das melhores duplas do Brasil João Pedro e Cristiano É isso aí Vinícius, deixa com a gente É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toco, eu te vejo, é tanto desejo Não vejo outra saída Eu te sinto, eu te quero, te adoro, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida